Como é que é que é uma rua que me caiu? Vamos... Nessa... E vamos... Clama pra Victoria Tá tudo de clama mesmo Tentar fazer amigo também Bora lá pra Factory Vou ganhar as plantinhas Bora Vamos... 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 Factory O cara se transportou Ou deu uma travada Eita tem clara ali Tem clara Bora clara Nós dois somos clara Vem... Vem... Que merda velho Vem... Vem... Que merda velho Vem... Passei... Ai... Vem... 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 É... Começamos aqui de novo Vem... Pega lá Vem... Vamos... Vem... Firdes Vem... Vem... Nem triste quando para que as vezes ele abre sozinho caiu aqui vai ser não vou botar esse negócio aqui bichinho aqui olha o meu Deus não vou botar tesouro uau uau pronto, bora buzinho isso aqui é a bendição da peça é porque é onze por sete não vou botar tesouro tudo não vou botar tesouro não vou botar tesouro Tchau. 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 Isso mesmo. E dá um ar aqui. Tchau. 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 Morreu. Bruto, galera. Tchau. 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 Não, 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 não Não, 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 não Não dava nem tempo pra eu pegar o kit ali Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Bora Não Não Eu da família com o Falcão Eu vou parar galera Só vendo aqui, só vendo Só vendo aqui não tem ninguém 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 Quer dizer que tem gente aqui Toma cuidado galera Eu drogo me mostrando que tem gente aqui Eu quero ver Não, não Tem um drogo aqui, não é seguro, não Ai, merda Não tô dizendo que não é seguro Não é seguro Tem um drogo aqui Não quer dizer que não tá seguro Falam que tem gente aqui Vamos, vamos, vamos Cinquenta e um E uma hora desse fogo de um balão